Eu vou iniciar com algumas que já estão comigo, né, e nós vamos iniciar então com essas e aguardamos que vocês tragam as dúvidas que vocês têm. Dona Minha, minha filha solicita a mesma liberdade de um irmão, os dois têm idades aproximadas, 15, 16 anos, querem sair na noite, em baladas, com amigos. Como procederam? É um dilema. A liberdade que se dava antigamente aos filhos varã não era a mesma coisa da mulher. A mulher era criada de uma maneira e o menino de outra. O menino era para a rua e a menina trancafiada em casa. Hoje não pode mais ser isso, senão há essa revolta entre os próprios irmãos, pai e mãe. Então é preciso muito diálogo, abrir mão de muita coisa, pedir que compreenda também, e se possível ela possa ir com o irmão, fazer negociação, enfim, usar de política. Porque é verdade, é preocupante, não se sabe realmente à noite aonde sai. Mas também se o menino sair, não deixa de ter os mesmos problemas. Então negociar essas saídas é muito importante, de que maneira? Saber quando vai, aonde vai, com quem vai, se puder ir junto com pessoas mais responsáveis, mais velhas. Mas dizer o menino pode e a menina não pode, não use esse diálogo, senão vai haver revolta. Doutor João, em minha casa sentimos influências negativas de outras pessoas próximas de nós, como parentes e amigos, tendo a certeza, dias depois, que as mesmas estavam passando mal, como podemos evitar essas influências? Isso é interessante. Não tem jeito. Ao aproximar o curso, de determinadas pessoas, em condições vibratórias, positivas ou negativas, obrigatoriamente, a gente sente. Agora, envolver-se, é outra história. Saber o equilíbrio que se tem, ter a certeza da companhia dos amigos espirituais. Se nós observarmos em André Luiz, no Missionários da Luz, nós encontramos uma cena muito interessante, de que um senhor, acostumado a passeios noturnos, como referia a Dona Nena, em lugares aí que esses jovens gostam bastante, ao retornar para casa, ele trazia os amigos que ele acostumava, espirituais, que estavam acostumados, naquele ambiente negativo ao qual ele frequentava, mas aqueles amigos eram barrados na porta da casa dele, porque a esposa dele, tinha o hábito do cultivo da oração. Então, o patrão vibratório dessa moça encarnada, impedia a entrada desses seres desequilibrados, em companhia do marido, do qual ele se fazia ser unido. Então, um membro, em que o, um membro da casa, que faça o cultivo da oração, que tem o pensamento firme, é o bastião de segurança daquela casa. Se a casa tem o hábito da oração em conjunto, do Evangelho no lar, esta casa tem uma proteção muito grande, que não se imagina. Então, não precisa qualquer outra coisa, a não ser o pensamento seguro, firme e a pressa, e se possível, em família. Gisela, por que alguns médios são videntes e outros psicólogos? A diversidade dos dons, como se referia ao Paulo, já naquele tempo. Nessa diferença, todos têm um dom. Existem médios que têm mais de um tipo de mediunidade. O Chico tinha, a Ivone Pereira também tinha. E é muito comum que se tenha essa facilidade de fluir o contato entre um escritório e um plano material. Então, os médios psicofônicos têm esse dom de se transmitir pela voz essa intermediação. Agora, é recomendável, o Palavra de Travista, se recomenda que se desenvolva um tipo particular de desenvolvimento de mediunidade, e o Emmanuel recomenda isso para que haja uma especialização. Ou seja, também o campo da mediunidade é importante que se especialize, que se tenha fortemente desenvolvido no tipo de mediunidade. Agora, o tipo de mediunidade que a pessoa tem, depende do serviço que ela tem para executar. Se é pela psicografia, se é para transmitir a mensagem dos espíritos, cada um vem com o seu trabalho a ser realizado. Dona Nina, na novela das nove, da Rede Globo, um espírito se materializa para um rapaz. Nos dias de hoje, há necessidade deste tipo de fenômeno? Outros tipos de manifestação de espíritos seriam mais úteis como a intuição? E parece que a materialização lá, ela fala, deixa tocar, é uma materialização um bocado especializada. Mas nós sabemos que novela cabe em tudo. Hoje, as materializações são mais raras, porque não há necessidade disto. A mediunidade vem através do tempo, se aperfeiçoando de tal maneira, que dizem os espíritos, que futuramente nós não precisaremos nem usar tanto a psicografia, a vivência, a intuição, será a sensibilidade mais apurada. E realmente a intuição é muito apurada. Você vê, observa, sempre faz o diagnóstico na hora. Então, a mediunidade intuitiva é muito apurada. A materialização, houve épocas em que foi muito necessária. E ela desperta mesmo. Mas também tem aqueles inconvenientes. Espíritos muito evoluídos, eles não ficam se materializando durante muito tempo na Terra. Quando ficaram, quando foi necessário. Agora não é mais necessário. Doutor João, os espíritos disseram que a vida começa na concepção. Mas em que momento o Espírito se liga à nova encalmação? Olha, um segredo para vocês, que eu sempre falo nas nossas maniões. Essa história de que o Espírito fala que tem muitas vidas, eu vou falar para vocês que não é verdade. A vida é uma só. Desde a criação que Deus nos deu, até agora, nós tivemos uma única vida e continuaremos a ter uma única vida. As existências é que são múltiplas. Então, ao encarnarmos, obviamente eu entendo que a pergunta se fala da vida do corpo físico. A vida do corpo físico acontece na concepção física. Mas nós devemos saber que a concepção espiritual antecede a concepção física. Gisela, por que às vezes percebo diferença tomando um passe com passistas diferentes? Olha, cada um tem características diferentes, padrão vibratório, diferença, história, existência, vivência, tudo diferente. E também a pessoa que vai receber. Às vezes está com mais predisposição, às vezes está mais dispersivo. Então, preste atenção. O momento do passe é o momento de receber. A pessoa tem que fazer também com o vencedor. Se manter concentrado. E quando vier a pessoa para transmitir o passe, também se colocar diante de receber aquela bênção que não é o pacista, o médico-pacista, ele está transmitindo e ele também está doando. E teve uma parte de dor, existe uma mistura do magnetismo dele e aquilo que ele recebe dos Espíritos, a maioria dos pacistas são assim. Então, cada um tem uma característica, tem um padrão infratório, tem seus fluidos. Não deve ser mesmo igual. Agora, a pessoa vai assimilar aquilo que ela está precisando. Exatamente aquilo que ela está precisando. Às vezes, ele precisa mais de certos fluidos, às vezes precisa menos ou de outros. Então, tem que ter diferença mesmo. Não é sempre a mesma coisa. Vem uma pergunta, até interessada para a dona Nena, que é qual a sua opinião sobre a nova biografia catélica do jornalista Solto Maior. É, eu ainda não tive a oportunidade de ler. Ouvir bons comentários, mas não gostaria da minha opinião sem ler. Biografia é muito perigoso, tanto é que nós estamos agrando em lei de justiça. Veja que estão aí os artistas e todos contra as biografias, porque o biógrafo, muitas vezes, ele coloca coisas que você não pode desmentir. Ele diz uma coisa e você não pode provar o contrário. Então, se ele traz alguma coisa nova, é bom que se dê um tempo de se estudar, se esse novo que ele trouxe é verídico, ou se tudo o que ele diz já está em outras biografias. Eu ainda não li, prometo a vocês, devo fazê-lo. Então, para a próxima vez, nós devemos a opinião dos outros. A luz, disseram que é boa, mas eu ainda não li, não posso falar. Então, uma outra pergunta. Pergunta para a Dona Aninha. Alguns afirmam que escutaram de Chico Xavier que Emmanuel reencarnou no ano de 2000. Você escutou de Chico algo sobre isso? Escutei. Escutei que ele falou que, não só para nós, como para muitas pessoas, que Emmanuel estava reencarnando. e ele reencarnava já, porque o que havia sido combinado é que ele reencarnasse quando o Chico desencarnasse. Um passaria para o mundo espiritual, outro para a Terra. Como ele estava demorando muito, ele reencarnou enquanto ele ainda estava encarnado. Mas, eu vi sim, e o Chico deixou claro isto para muitas pessoas, não só para nós. Doutor João, qual a explicação doutrinária para o autismo ou doenças psiquiátricas como transtorno obsessivo-compulsivo, anorexia ou pandemia? Toda manifestação inteligente advém da mente. E a mente é o espírito. Porque o cérebro não pensa. O cérebro é um aparelho. E nós sabemos que para que eu consiga transmitir determinadas mensagens, se o aparelho for de boa qualidade, a mensagem é melhor. Se o aparelho tem limites, a mensagem sofre com isso. Então, nós dividimos dentro da doutrina espírita as doenças em cerebrais, ou seja, orgânicas, e mentais, ou espirituais. Mas lembrando que o corpo físico, é consequência do corpo perispiritual. E o corpo perispiritual reflete todos os ambientes da mente, ou seja, do próprio espírito, consequentemente, todas as doenças físicas, de qualquer forma, têm um fundo espiritual. Então, o que a gente já tem como verdade, que todo o corpo doente, reflete o espírito doente. Então, as doenças mentais, de qualquer forma que elas sejam, refletem o espírito, ainda, em vivências obrigatórias e necessárias, daquilo que Jesus colocou, que a semeadura é facultativa, mas a perfeita é obrigatória. E nós, tomamos atitudes, que são extremamente, para nós, tidas como corriqueiras. Nós vemos, em um mundo maior, a orientação, porque lá fala-se sobre loucura, estuda a loucura, a orientação de que? Os quadros do desequilíbrio mental, iniciam-se, por simples, insatisfações, desequilibradas. Olha só a responsabilidade, que a gente tem. José, como fazer, ou o que fazer, para que a decepção, não influencie, de forma negativa, a sua vida? A gente deu, semana atrasada, uma conversa sobre o bom banho, que é uma coisa difícil, da gente colocar para nós próprios. Nós nos deixamos abater, por coisas muito pequenas. E aí, a gente se decepciona, porque não consegue, nas coisas pequenas. E se a gente não consegue, superar, essas coisas pequenas, a gente também não vai, conseguir superar, os problemas. Então, a gente tem que estar, sempre preparado, o Dr. João está falando, o Dr. Nena também, o estado de ânimo, que a gente tem, procurar vigiar, o nosso pensamento. Não deixar cair, nosso padrão vibratório. Prestem atenção, nos atos, que a gente comete. Às vezes, a gente levanta de manhã, liga a televisão, ver a notícia muito bem. Porque televisão, passa a notícia boa, com muita frequência, porque as pessoas, preferem ver o sangue, gostam do sangue. E aí, a gente já começa a ficar, no meio, no padrão vibratório, ali tremendo. Qualquer coisinha, a gente já começa a se evitar. Se a gente for por esse caminho, aí a gente vai ficar, sempre, insatisfeito com as coisas, decepcionado com a vida. Nós temos que evitar esse começo. Então, o otimismo, até no livro, Boa Nova, no capítulo Boa Ânimo, Humberto de Campos fala, todo espírita, tem a obrigação, de estar sempre feliz, para transmitir essa alegria. Ou seja, a gente primeiro precisa se cuidar, para viver as coisas boas. E a gente se decepcionar, a gente sempre vai ter motivos, para se decepcionar. Porque a nossa vida aqui, essa existência, a nossa, como o doutor Lula está dizendo, a gente está aqui, porque a gente tem problema. Deus vai resolver. Não é? E a gente não vai se decepcionar, com problemas, que a gente mesmo, causa ou causou. Então, é fácil falar, eu estou falando para vocês, porque nós também, estamos aqui todos na mesa, estamos nos esforçando, para não decepcionarmos também. Porque todos nós, temos também problemas, desde os mais pequenos, até os maiores possíveis. Pensem nisso. A gente tem que se esforçar. E o esforço da gente, sempre é recompensado. sempre tem espíritos bons, nos auxiliando, nos intuindo, nos levando para frente. Se a gente começa a baixar o pato integratório, sempre vai ter espíritos que vão afundar mais ainda a gente. Não é assim? Dona Nena, como podemos atrair os jovens ao centro espírita, sabendo que eles são cobrados por atividades do mundo, e são atraídos por diversos interesses materiais? Só através do exemplo. Nós não podemos obrigar um jovem, nunca se pôde, imagina hoje, ou nunca se devia ter feito, como uma obrigação. Então, o nosso exemplo vai repercutir, se não hoje, mais tarde. Mas nós devemos fazê-lo com aquele exemplo honrado, de dignidade, de equilíbrio, mostrando que, sim, nós mais velhos, frequentamos a casa espírita, e somos pessoas equilibradas, pessoas que eles não se envergonham, então já é uma boa recomendação. Agora, se nós formos espíritas, avoados, espíritas que muitas vezes fanáticos, que não dizem coisa com coisa, o jovem jamais vai frequentar a casa espírita, porque o jovem hoje é muito, realmente muito bem informado. Então, nós corremos risco se não o formos. Nós temos que ser bem informados, e com o nosso exemplo em dia, porque ele pode, ele não dá esse testemunho, mas exige de nós, porque ele cobra muito, o jovem cobra muito, e nós devemos pagar com boa vontade. Doutor João, qual a relação entre a física quântica e o espiritismo? Bom, se nós imaginarmos que fundamenta todas as ações, é o pensamento, é a energia do pensamento, a energia do pensamento, ela movimenta o nosso ambiente, numa área que ainda não conseguimos desventar. ao observar as ondas no mar, o cabra, ele, num determinado momento, teve a sensação, de que, ao imaginar um determinado comportamento, ele, observando as ondas, viu que elas mudavam, segundo um padrão, ele começou a apontar com o físico, que era, o número de ondas, e observou que elas se comportavam, e ele, entre aspas, mandava um comando mental, e observou, que havia uma modificação, um padrão, das ondas, das águas do mar, que chegava para ela. E ele falou, será que eu estou vendo coisas? Obviamente, como um pensador, um cientista, uma pessoa ligada à física, ele imaginou loucura da minha cabeça. Hoje, a gente tem na física, nos experimentos da física, a interferência, do padrão de boa vontade, o padrão mental, do pesquisador, em experimentos de alta sensibilidade. Isso, é comprovado. Então, nós devemos entender que, se o pensamento, é uma energia que interfere, no modo, do comportamento das coisas físicas, comprovadamente, nós devemos pensar, que dentro da ciência espírita, ele plasma, ele constrói, e destrói, formas, que podem ser mais ou menos duradouras. Para nós entendermos, como é que, André Luiz define o mundo terrestre? Ele define, como sendo energia plasmada, a longa duração. Ou seja, nós ainda, não entendemos, a extensão, do nosso poder, de pensamento, e entendemos também, com a equação de Einstein, que toda matéria, é energia. Então, existe uma ligação, do padrão de pensamento, existe uma, com a matéria, que existe, uma modificação, de entendimento, das energias, que ainda desconhecemos. Gisela, gostaria de entender melhor, sobre a intuição. Ela se manifesta como? Pensamentos? Quando devemos acreditar nela? E como sabemos, que de fato, é algo inspirado, pelo plano espiritual? Então, às vezes, nós temos, de vez, no passado, com instruções, que recebemos, naturalmente, vamos pensar, na questão, de que seja coisa boa, para nós nos orientarmos. Lembrando que, nós, precisamos, ainda muito, desse contato, com o plano espiritual, superior, porque nós, ainda somos criaturas, frágeis, tírias, erramos muito, erraguemos muito mais, se não tivéssemos, essa assistência, desses espíritos. Então, às vezes, a gente viveu, experiências, a gente, tem já, um certo conhecimento, que em determinados momentos, como encarnados, eles vêm, a nossa lembrança, vêm, ao nosso pensamento. Então, aí nós podemos tomar, é só aquela decisão. Às vezes, são espíritos que vêm, e nos revelam, determinadas coisas, que são importantes, para nós, sabermos, para nós, nos conduzimos melhor, para nós, nos ajudar, ajudarmos as pessoas. Então, esses espíritos, eles induzem esse pensamento na gente, e a gente, então, se tiver a juízo, obedece. Sempre fazendo, aí pergunta, se devemos confiar ou não. Porque nós também podemos receber, essas informações, que não são boas, porque espíritos, que desejam, que nós, cometamos erros, por exemplo, nos coloquem a perder, como dizem muito, está muito na literatura espírita. Então, nós temos que passar pelo crivo, da razão. Se é bom, se aquilo que nós vamos fazer, é bom para as pessoas, se vai ser bom para nós, se não vai prejudicar ninguém, sempre com um bom sentimento, e boas intenções. Aí nós podemos acreditar, tanto na intuição, como nessas informações, que chegam os espíritos, que chegam os espíritos, como nós. Dona Lina, bem viver nos dias atuais, está bastante difícil, em face das ocorrências, à nossa volta. A vacina ideal, está mais afeita ao espiritismo, e as outras religiões, também não a tem? O que é que está mais afeita? A vacina ideal, é viver bem, nos dias de hoje. Bom, a filosofia espírita, é o que muita gente, às vezes, deixa de compreender, que ela é a melhor porta, a melhor chave, para mim, as portas da felicidade. Por quê? Porque ela mostra, aquilo que nós devemos aceitar, e aquilo que nós não devemos, tem mais que ser, como nós queremos que seja, e sim como deve ser. A filosofia espírita, é aquela que ensina, o que viemos, o que estamos, o que temos que viver, aqui na Terra. Então, o espiritismo, é o que está realmente, mais avançado, para que nós possamos, viver bem. E o que é viver bem? Quando nós falarmos, por exemplo, que o fenômeno mais grosseiro, eu acredito que essa pergunta que chegou agora, venha por causa disso, que a intuição será a mediunidade do futuro, porque nós deixaremos de ter aquelas mediunidades mais grosseiras, automaticamente falando, como a psicofonia, precisando de voz, precisando de escrita, e sendo através da intuição. Por quê? Porque nós estaremos tão preparados, para esse tipo de vida, que nós seremos alertados, até pelos espíritos. Seremos como aquela criatura que, ela vai registrar, o que os espíritos dizem, e que, se nós estivermos com uma boa conduta, registraremos os benfeitores, dizendo, cuidado, alerta, não dê esse passo, ou então, não é verdade que isso é assim, uma palavra só, uma frase só, e nós estaremos sempre aptos, ligados, muitas vezes, com o mundo espiritual, mais do que com a terra. Então, o espiritismo, claro que é, nós não podemos dizer, que é a pior religião, porque até o Chico disse, que a melhor religião é a sua, mas que nos vai conduzir, num bom viver, e bem viver, é o espiritismo, sem dúvida nenhuma. Doutor João, o que ocorre, quando uma pessoa, acusa mal, a sua inteligência, voltamos, a semiadora facultativa, coletor obrigatório, o uso, de qualquer, dos nossos dons, como foi falado, pela Xela, traz, consequências, imediatas, nós lembramos, que a lei, de ação e reação, ela não é, para o futuro, não vai esperar, que o que a gente, desencarne, ou morra, como a gente tinha, no conceito religioso, contigo, e que depois, lá, num outro lugar, num plano, que é inacessível, haveria alguém, que contabilizaria, os nossos acertos, e erros, e nós receberíamos, em algum lugar, diverso, de uma maneira, que ainda é impensada, as consequências, daquilo tudo, a doutrina espírita, através da lei, de ação e reação, mostra que, toda atitude benéfica, ela traz, benefícios, imediatos, ao indivíduo, traz a felicidade, a tranquilidade, a leveza, a pessoa se mostra, toda vez, que a gente toma, uma atitude, indevida ou negativa, o nosso, padrão, de controle mental, onde está escrita, a lei de Deus, da consciência do homem, a nossa própria consciência, modifica, o padrão vibratório, daquele indivíduo, e imediatamente, ele cai o padrão, imediatamente, ele sofre as consequências, então, não é nada depois, é o imediato, e se eu uso, mal meu pensamento, ou qualquer, dos atributos, que são emprestados, como talentos, eu, terei as consequências, imediatas, e não futuras. Gisela, gostaria de saber, o que necessariamente, acontece, durante o passe, e como se importar, do dentro do passe? Bom, vamos começar, pela forma, de receber o passe, no momento, de receber o passe, a pessoa, vai ter que ter vontade, boa vontade, para receber o passe, ela deve, respeitar, aqueles fluidos, que ela está recebendo, para poder merecer, a cura, o alívio, a proteção, o paro, as modificações, que vão se processar, no órgão de mulher, depois, se eu não responder, coletivamente, ou, de uma forma, não completa, doutor João, me, por favor, me complete, mas, o passe, quando ele se dirige, para, uma pessoa, que vai receber, aquela transmissão, que ele vai receber, ele tem capacidade, ou ele tem, o magnetismo dele, o magnetismo animal, e ele também recebe, os fluidos, que são transmitidos, pelo plano espiritual, então, na hora que, o passista, ele tem, essa característica, esse poder, de transmitir, ele vai induzir, no corpo da pessoa, modificações, na composição química, dos líquidos, das células, a provocar, esse tipo de alterações, normalmente, aquelas necessárias, para o malismo, para uma cura mesmo, então, isso que se processa, são transformações, que aquele, aquela pessoa, vai induzir, na pessoa, que está recebendo, e também, aqui, lembrando, que todo mundo, toda pessoa, tem capacidade, para, aplicar, transmitir um passe, todo mundo, todos nós, podemos, desde que tenhamos, a fé, a boa vontade, o desejo, de auxiliar o próximo, aí, se eu não respondi, do Dr. João, me complete, por favor, o que é? Só isso, eu e a dona, a dona, eu estava editando aqui, que o tempo, que eu me luto, e que é muito interessante, as pessoas pensam, em um padrão energético, que a gente, se deve estar de ser, isso é um assunto, para uma palestra. Dona Lina, quando e como, acontece a psicografia, o contato, é feito, pelos encarnados, ou pelos familiares, encarnados? O Chico dizia, o telefone toca, de lá para cá, verdadeira, porque, há muito telefone, que toca, daqui para cá, as vezes, aquelas notícias, que chegam, a parte anímica, não é o espírito, que está dando a notícia, então, a verdadeira psicografia, ela pode ser mecânica, pode ser direta, atuando no braço, quando escreve, agora, o espírito, transmite, através do pensamento, ele se apresenta, dá nome, fala, e, através do pensamento, a escrita, vai automaticamente, se firmando, agora, é a mesma coisa, que quando o espírito, age nas cordas vocais, ou quando o espírito, através da vivência, também, plasma o quadro, sempre, há aquela entidade, que está, por trás, dessa comunicação, assim, também, é também, o passe, em qualquer, mediunidade, o espírito, se faz presente, quando tem que entrar, esse contato, de comunicação, e, ele usa, o médico, como se fosse, o interruptor, e ele vai, dando, essa, comunicação, ou essa, descarga, ou essa, energia, então, nós vemos, que, se realmente, há, uma, comunicação, que o espírito, está presente, ele vai, ter que saber, algo mais, daquele contato, que ele está, querendo escrever, ele vai, trazer notícias, ele vai, usar, esse médium, mesmo, sem, ter conhecimento, dessa, amizade, deste contato, isto é, a verdadeira, psicografia, Dr. João, quais as principais, causas, das, quedas morais, dos médiums? Toda, produção, de um ser, imperfeito, é, imperfeito, nós, na, totalidade, que nos, encontramos aqui, falo, pelos encarnados, muitos, dos desencarnados, na grande maioria, porque o padrão, vibratório, da massa média, da população, inteligente, que envolve a terra, é imperfeita, o médium, é um ser humano, limitado, nas suas condições, ainda, em aprendizado, quando, determinadas pessoas, procuravam o Chico, e diziam, para o Chico, elogios, como era tradicional, diziam, que ele era isso, era aquilo, era aquilo outro, ele dizia, não me deem qualidades, que ainda me esforço, por tê-las, então, o médium, que não se vigia, o médium, que acha, que ele, é o dono, da mediunidade, que ele, participa, como elo, fundamental, na produção, ele cai, e o médium, que não se expõe, a um grupo, de análise, honesta, da sua produção, e se melindra, por isso, esse indivíduo, já está, em quadro excessivo, de segundo grau, chamado, fascinação, então, o ser humano, precisa ser, o ser vigilante, o horário, vigiar, e olhar, não é, exclusividade, para os outros, é também, para o médium, Gisela, de onde vem, o preconceito, de que a mulher, inferior ao homem? Ora, é um desejo de domínio, não é, isso é a história, vem, a história da sociologia, no início, ó, existia, o acasalamento, entre os hominídeos, a maneira dos animais, a partir do momento, que começou, a haver uma certa evolução, a fixação, a fixação, a fixação, dessas comunidades, na terra, para produzir, nessas atividades, começou a aparecer, então, começou a surgir, na nossa sociedade, a, certos questionamentos, as pessoas tinham, os homens tinham, um desconhecimento na época, de que a mulher, como é que era feito, como é que era, como é que havia a geração das crianças, como é que nasciam, não se entendiam que era, a participação do homem, e necessariamente, aquele que era o seu parceiro, então, a partir do momento, que foi, se estabelecendo a monogamia, e o domínio do homem, sobre a mulher, por conta até, da, da, da organização familiar, então, aí a mulher começou a ser colocada, como ser inferior, não se sabia, que ela tinha, então, essa participação, a comunicação, daquele homem, então, vem vindo, essa história, até o dia de hoje, mas a origem principal, é essa, domínio forte, sobre o fraco, assim como, os povos mais fortes, sobre os povos mais fracos, e hoje, a medida que nós estamos evoluindo, essa, esse entendimento, da igualidade, vem vindo, com a evolução, e o Kardec, foi muito avançado, na época, porque nos livros de espíritos, de 1857, ele já coloca, a igualdade da mulher, quando naquela época, nenhuma nação, nenhum povo, entendia isso, ninguém entendia isso, então, mas esse domínio, ele coloca, domínio do mais forte, sobre o mais fraco, porque as mulheres, são mais frágeis mesmo, elas não são mais fracas, elas são mais frágeis, porque estão em guerra, estão em guerra, para uma determinada função, e o Kardec coloca, no livro dos espíritos, Existe igualdade de direitos, mas não igualdade de função, porque nós nos alternamos, no sexo, para o aprendizado, para tarefas, que nós temos que desenvolver, então, é essa função da mulher, ela tem que ser frágil, por conta da maternidade, mas a igualdade, é imperioso, mais a igualdade de hoje. Dona Nena, como é visto no plano espiritual, o enriquecimento e risco? Realmente, no plano espiritual, nós sabemos, que as pessoas se enriquecem, muitas vezes, com o suor do próximo, então, isso tudo é pago, até a última gota, muitas vezes, a gente fala de enfermidades, como leucemia, e outras, que a gente diz, porque estarão aqui na terra, o mundo espiritual, nos cobrará, em outras existências, aquilo que nós fazemos, de ilícito, nesta, então, o suor do próximo, muitas vezes, se transforma, em enfermidades, outras, que nós não temos explicações, até nem dentro da medicina, agora, cada um tem a responsabilidade, de acordo com o conhecimento, enriquecer, enriquecer-se assim, uma criatura, que não tenha conhecimento, espírita, que não acredite em Deus, que não pense, que a vida continua, ele tem, normalmente, muito menos, responsabilidade, mas, se você acredita, que existe vida, após a vida, é lógico, que o enriquecimento, enriquecimento ilícito, vai trazer consequências futuras, muito sérias, agora, é, é o dinheiro, que é guardado, em cofre escuro, mais tarde, esse dinheiro, vai se transformar, em muita coisa negativa, talvez, talvez, cumpre valores, agora, nessa, nessa, encarnação, nessa, nessa oportunidade, de vida, mas, nós continuamos, vivendo, nessa vida, e após a vida, e outras vidas, é por isso, que nascem, muitas crianças, santos fortes, e que nasce, se muita, enfermidade, difícil, de ser resgatada, e se pergunta, por que, meu Deus, por que, será que, essa pessoa, é tão pálida, e tem, um sangue, tão doente, que, muitas vezes, se usufruiu, do sangue, de outras veias? Doutor João, o espírita, pode ter, algum tipo, de preconceito? Não, ele não pode, na verdade, ele não pode, mas tem, por que, noventa, não somos, seres perfeitos, reconhecem, o verdadeiro espírita, por ser, hoje, melhor que ontem, amanhã, melhor que hoje, ou, voltamos ao Chico, não me dê, qualidades, que também, as forças, por tê-las, então, não é, porque, eu me adjetivo, hoje, espírita, que, eu, tenho, a, condição, imediata, mágica, miraculosa, de ser um ser perfeito, de sentir e ver, de uma maneira, totalmente perfeita, o espiritismo é perfeito, então, ou seja, o espiritismo é perfeito, como dizia a dona Nery, quem não são perfeitos, são os espíritas, exatamente, então, é o seguinte, o preconceito, ainda, é um aspecto, que nos falta, educar, e nós, viemos aqui na terra, para, a educação, de nós, em todos os sentidos, inclusive, obviamente, naquilo, que nós temos, de achar, que o que nós temos, é melhor, e que o outro, tem de errado, naquilo que, sociologicamente, chama-se, etnocentrismo, ou seja, o que eu penso, é melhor do que o outro, o que eu sinto, é melhor do que o outro, o que eu tenho, é correto, e o outro, é incorreto, isso é uma maneira, preconceituosa, que está, intrincada em nós, e que devemos nos educar, e só educaremos, através da auto-educação, e não simplesmente, da ilustração, Gisela, posso fazer o Evangelho, no lar sozinha, meu marido, não é espírito, nesse caso, nós conhecemos, você não vai estar assim, você não vai ser a única pessoa, e não pense que vai estar sozinho, ou sozinha, porque quando se começa, eu vou recolher, o André Luiz, estudado pelo Dr. João, nos cursos aqui, o André Luiz, cita uma das suas obras, de uma senhora, que estava fazendo uma prece, ao lado do quarto, onde a mãe, estava numa situação difícil, já quase se desencarnando, no momento, que ela começou a fazer a prece, começou a surgir uma luzinha, muito palha, muito pequenininha, ela estava sozinha, e ela não era uma pessoa, assim, de grande elevação espiritual, e ali, já surgiu uma luzinha, ela fazendo a prece, lembra, fazendo a prece, então, é isso, a gente nunca está sozinho, com certeza, acho que vai ter dezenas, de pessoas ao nosso lado, que virão, para ouvir, o Evangelho do quarto, e é bom que faça em voz alta, lê em voz alta, porque os Espíritos que vêm, às vezes, eles estão com um grau, de necessidade espiritual, tão grande, muito ainda materializados, que eles precisam ouvir, a voz material, para ouvir, essa leitura do Evangelho, basta uma leitura do Evangelho, uma prece, esses Espíritos, já vão se beneficiar, beneficiando, nós também nos beneficiamos, e o nosso lar, mantém aquele padrão, ajuda a colaborar, com a gente, o ator do fuso, todo do lar, que a gente vive, então, uma pessoa sim, vale, claro que vale, o melhor seria mais pessoas, mas se a gente não consegue, já é um bom passo, um passo gigantesco. Nossa última pergunta, na noite, para a Dona Lina, mediunidade, precisa ser desenvolvida, se o médium, se o médium não desenvolve, o que pode acontecer? Não precisa ser desenvolvida, se ela for uma mediunidade, aquela que todos temos, a mediunidade que deve ser trabalhada, é aquela que, naturalmente, pode estar à disposição do próximo, trabalhar uma mediunidade, sem colocá-la à disposição do seu próximo, não vem com utilidade nenhuma, porque muita gente acredita, que desenvolve a mediunidade, vem no centro, uma vez por semana, para falar, ser médium dos espíritos, para que ele venha a falar, ora, isso leva a muito pouca coisa, o espírito vem, fala assim, se beneficia, mas e o médium depois? Então, a mediunidade que deve ser trabalhada mesmo, é aquela que tem que ser colocada, a função dessa mediunidade, em favor do próximo, ser médium só naqueles, não só naqueles minutos de incorporação, mas incorporar a mediunidade, 24 horas por dia, porque tem gente que pensa, que incorpora a mediunidade, alguns minutos na edição de sessão, e está desenvolvendo a mediunidade, não, não desenvolve coisa nenhuma, desenvolver mediunidade, é ser médio 24 horas por dia, quando nós falamos da intuição, é porque o médium, que é médio 24 horas por dia, ele desenvolve a intuição, até em silêncio, alguém conversa com ele, ele ouve o espírito, e diz, o espírito alerta, cuidado, então, ele é de 24 horas, não é só médio quando apaga a luz, tem gente que acredita que mediunidade, apaga a luz, junta os companheiros na mesa, recebe o espírito, ele já fez a função dele, ora, ele não sabe o que é trabalhar mediunidade, trabalhar mediunidade é por, o pé fora da cama, está atento, que o espírito está com ele, deitar-se a noite, fazer a prece, e os espíritos estão com ele, porque ele está com os espíritos, à noite, 24 horas por dia, nós vamos encerrando, então, nossa mesa que levanta na noite, vamos partir para...